Chegou o momento da sua participação no nosso programa. A Gisele relata o descaso do poder público com os moradores de Três Barras aqui na capital. Vamos conferir o primeiro Toma Branca de hoje. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Eu sou a Gisele, moradora aqui do bairro Três Barras. Esse pessoal que está trabalhando aqui é a empresa terceirizada da Águas Cuiabá. Eles estão tapando um buraco que foi aberto recente. Porém, eu moro mais acima, nessa casa de esquina aqui da frente. Em frente à minha residência também foi feito um trabalho da Águas Cuiabá recente. Há mais de 20 dias eu estou com uma ordem de serviço aqui em relação ao buraco que foi aberto e até o momento não foi tampado. Porém, eles alegam, a empresa alega que eles não têm ordem de serviço para tampar este buraco devido a ele estar mais profundo. A Copa Verde está profundo, o raso. Se é buraco, tem que tapar buraco. Rapazes, o povo inventa cada coisa para não fazer, né? Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que na próxima semana o bairro receberá uma ação de tapa buraco. Semana que vem. E ressalta ainda que a empresa em questão é contratada pela Águas Cuiabá apenas para atuar nos pontos de intervenção da concessionária. Reforça que a Prefeitura possui contrato com quatro empresas terceirizadas responsáveis pelas ações de tapa buraco. Prefeitura de Cuiabá.